Vocês estão curtindo o T.J. Breni? Nossa! E tu chame o fogo Próxima seca, puxa teu cabelo Tapa na bunda e tu chame o fogo Fode, 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 fode pirar Não fica perguntando se eu sou Raul Cala a porra dessa boca e pira na bucetona Fode, 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 fode pirar Não fica perguntando se eu sou Raul Cala a porra dessa boca que tu toma, toma Tô naquele pique na onda da bala Todo lá cortado, portando o meio Ela é patricinha, mas ela se amarra E fuder comigo na onda da droga 4x4x2 é a formação dos cria Todo dia diz que fudendo ela na água Essa vagabunda que é adrenalina Sabe que o Breninho vive a vida rasga Fode, 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 fode pirar Não fica perguntando se eu sou Raul Cala a porra dessa boca e pira na bucetona Fode, 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 fode pirar Não fica perguntando se eu sou Raul Cala a porra dessa boca que tu toma, toma Tenta... 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 Obrigado.